Música Oi meu amigo, como você está? Hoje nós continuamos as estratégias de conversação que estudamos na última aula. Hoje nós continuamos aquelas estratégias de conversação que iniciamos nas últimas três aulas. Nas últimas três aulas nós trabalhamos aquelas expressions que quando você discorda de alguém, você diz de uma maneira educada. Nós vimos, I don't know, não sei, don't you think, você não acha, that's true, é verdade, but, mas, nós vimos também aquela, I know what you mean, eu entendo o que você quer dizer, eu sei o que você quer dizer, but, e aí íamos continuando o nosso comentário dando um feedback, alguma opinião que não discordávamos. Agora nós trabalhamos duas novas expressions para você defender o seu ponto de vista. Depois de você dar esse feedback, você diz essas duas expressions que é, you know what I mean, você entende o que eu quero dizer? Ou você pode dizer, you know, você sabe, você entende? Exemplo, você chega, nós demos um exemplo que você chegava para mim e dizia, teacher, I want to study Greek, eu quero estudar grego. Eu dei o feedback dizendo, don't you think English is more important? Você não acha que o inglês é mais importante? Eu já dei a primeira opinião, já discordei de você, mas é necessário eu falar um pouco mais. Então eu digo, don't you think English is more important? English is spoken around the world, you know what I mean? Inglês é falado em todo mundo, você entende o que eu quero dizer? You know what I mean? Ou eu diria para você, você falaria para mim, teacher, I need to play soccer every day in the morning and in the afternoon. Eu preciso jogar bola todo dia, de manhã e à tarde. Eu teria que discordar de você, porque eu gostaria que você estudasse, trabalhasse, fizesse outras coisas também. Então eu diria para você, I don't know, não sei. Sports are important, but you need to work and study too, you know? Sports são importantes, mas você tem que estudar e trabalhar também, entende? Sabe? You know? Então lembre-se dessas duas expressions. You know what I mean? Você entende o que eu quero dizer? Ou, you know? Você sabe? Você entende? Do you understand? Ok, if you don't understand, repeat the video, or write your questions. Escreva suas perguntas. Alright? Thank you very much. I'm Felipe Diby. See you next time. E aí E aí E aí E aí E aí